O que é que tá rolando aí? Eu acho que a gente foi, tipo, sugado pro jogo. Jumanji. Não entendi. Pedro? E eu pareço um anão de jardim. Cadê meu celular? Corre, galera! Não chora, não chora, não chora. Gente, como voltamos pra casa? Só tem uma saída. Tá dizendo que dá pra morrer de verdade aqui? Não, não. Temos que fazer isso juntos. Temos que fugir agora. Sobe nas minhas costas. Mas nem morro. Me bota no chão! Eu odeio esse jogo. Amiga, esse cara é tudo de bom. Tá tudo bem? Eu ainda sou o tiozinho gordo? Infelizmente. Perdoe. Eu ainda sou o tiozinho gordo de pra mim. Eu ainda sou o tamanho da para mim. Obrigado.